E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje eu vou te mostrar como você vai fazer uma capa para a sua piscina, utilizando uma lona. Você vai estar fazendo essa capa, vai estar forrando a sua piscina com essa lona, vai ficar muito bom e é muito fácil de fazer. Eu gastei só cerca de 10 reais e a vantagem dela é que você vai estar protegendo essa parte infrável dela, vai estar protegendo toda a lateral dela de sujeira, poeira e ressecamento e vai estar protegendo a água dela. A sua piscina vai sujar muito menos, tem mais de um mês que eu não faço limpeza e a água está limpa. O que vai durar mais de dois meses no mínimo para mim estar fazendo a limpeza dela, isso vai diminuir o tratamento dela, não vai cair inseto, não vai cair poeira. Então pessoal, me dá aquele beleza, se inscreva aí, me dá essa força aí pessoal no meu canal. Muito obrigado por estar fazendo a sua capa de piscina. Eu vou utilizar só uma lona, nada mais. Essa lona tem cerca de 4 metros e meio. O que você tem que fazer primeiro? Tem que medir a sua piscina. Minha piscina aqui tem cerca de 3 metros e 5 de largura por 75 de comprimento. Eu vou somar 75 mais 75 mais 3 metros e 5 para estar comprando a lona, beleza? Olha na sua piscina, para você estar fazendo a capa para a sua piscina. Eu vou pegar a lona aqui e vou estender ela. Vou estender ela aqui na piscina toda, vou puxar ela. Muito fácil de você estar forrando ela. Na verdade, você não vai estar fazendo a capa, você vai estar forrando, vai estar utilizando a lona. Essa lona aqui, ela é a lona azul, ela é mais grossa que a preta. Ela é duas ou três vezes mais grossa. Aqui para mim estar encaixando ela, tá vendo? Você pega ela e encaixa ela aqui embaixo da piscina com a mão, empurrando com os dedos. Estica os dedos das mãos. Você vai esticando as lonas, estica o dedo da mão, enfim, lá para baixo. Muito fácil, ela fica bem presa mesmo. Aí você vai esticando a lona para ficar bonito. Fica bacana. Você vai tampando ela toda aqui. Tá vendo? Vai encaixando embaixo. E vai esticando ela. É muito fácil. Fica muito em conta. Eu achei melhor que aquelas capas que você compra no Mercado Livre. Que tampa só a parte de cima. Você vai estar protegendo a sua piscina toda de ressecamento de sol. Não vai cair água de chuva que vai estar estragando a água da sua piscina. Vai dar... Então, é muito bom essa capa, pessoal. Achei muito bacana. Tem mais de um mês aqui que eu não faço a limpeza da piscina. Depois que eu coloquei a capa. Antes eu fazia no máximo duas em duas semanas. E eu estou utilizando bastante a piscina. E você vai utilizar menos produto. Vai evitar dar mosquito dado em imposto na sua piscina. Vai dar tampada. Então, uma capa resolve muito problema. É necessário você colocar uma capa sim na sua piscina. Eu acho muito necessário. E compensa muito pelo trabalho que você não vai ter de estar limpando a sua piscina. Então, você vai encaixando embaixo. Está vendo? Vai encaixando. É muito fácil. Vai esticando. Esticando em cima. Fica esticadinho. E você vai encaixando ela. Esticando. Está para você colocar sozinho. Tranquilo. Eu vou puxando ela. E venho esticando ela toda. Puxo ela. Estico. Encaixo embaixo. Aí, eu estou quase pronto. Agora, eu vou esticar aqui essa parte ali de trás ali. E vou encaixar. E esticar aquela parte ali. Aqui, voltar para você deixar bem bonitinho. Encaixa ali. E a capa ficou muito boa. Protege a sua piscina toda. E ela não é feia. Eu achei ela ficou bonitinha. Ficou bacana. E olha, ela ficou bem firme. Ficou bem colocada. É muito fácil de estar colocando. Não tem muito segredo. Então. Aí, olha. Não fica feia. Não deixe o pinhete feio. Ficou até bonito. Eu não achei feio, não. E ela fica bem tampada. Cobre de tudo. Compensa muito você estar colocando essa lona. É muito barato, pessoal. Olha, para você ver como ficou bacana o ambiente. Tirar a capa fica muito fácil. Só você estar puxando. Rapidamente, você tira a capa. Ela sai muito fácil. Olha, para você ver como que a água ficou bem limpa. Tem mais de um mês que eu não fiz a limpeza dela. Está limpíssima. Suja bem pouco. Antigamente, cair folha, sujeira, terra. Muitas coisas. Quando ela está aberta, né? Então, pessoal. Fica com os vídeos na tela finais. Não se esqueça de se inscrever. E que você não vai estar gastando nada. Vai me dar aquela força. Vai me ajudando demais. E eu vou te agradecer demais, pessoal. Então, me dá aquele like. Se inscreva aí. Fica com os vídeos na tela finais. Vai lá no meu canal. Tem muitas novidades de piscina. Como você está limpando a piscina. Como você fazer o tratamento da sua piscina com água sanitária. Você vai estar poupando. Economizando muito dinheiro. E como você fazer um aspirador. Para você limpar a sua piscina muito mais fácil. Muito mais rápido. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Supercriaço. E até o próximo vídeo.